Por conta do grande aumento nos casos de maus-tratos contra os animais em balsas, a Fundação Michel Amigo Beija-Flor irá realizar uma blitz neste sábado 28 de agosto. A ação será realizada na Avenida Raimundo Félix a partir das 8 horas da manhã. Essas últimas semanas têm sido intensivas, eu não sei o que está acontecendo. Coisas altamente desnecessárias, por exemplo, espancamento de animal, gente. Infelizmente, quase que diariamente eu recebo denúncia de vizinhos que veem o seu vizinho espancar o animal. Quer dizer, a pessoa que tem coragem de espancar o animal é uma pessoa muito covarde. Amarra o animal, não dá água, não dá comida e ainda desconta o seu recalque no animal. É complicado demais esses casos. Pegamos a semana passada um animal vítima de facada. Hoje, nesse momento, tem um animal que foi arrastado por uma moto na estrada. Então, ele está todo escoriado, né? Está sendo atendido na veterinária nesse momento. Com muita dor, com todo o tecido comprometido. Quer dizer, é uma situação assim, sabe? A pessoa quer abandonar, que o abandono é crime, gente. Vamos prestar atenção, abandonar animais é crime. Criar animal na rua também é crime, gente. Esses animais que vocês criam, o cachorro é meu, mas está na rua. Está errado isso aí. Balsas tem que se conscientizar. O cachorro é seu, é dentro do seu quintal. Ah, eu não tenho quintal. Não tem, é cachorro. Está entendendo? Porque desse jeito que está, não pode ficar. A fundadora e presidente da ONG, doutora Adriana Cavalheiro, na oportunidade, falou também sobre o bazar que será realizado. E a gente tem aqui na nossa sede de abrigo um bazar com tudo que a pessoa não usa mais e nos doa. Tudo, sabe? Tem calçado, tem bolsa, tem acessório infantil, muita roupa infantil, novas e tem coisas usadas, né? E eu convido você a vir nos fazer uma visitinha, porque assim você está, toda a renda arrecadada vai para a alimentação e castração dos animais de rua. Como é que você pode fazer? Junte, gente, ajude a ONG. Junte tudo que você não usa mais e está em bom estado de conservação. Você traz, doe e ao mesmo tempo faz a sua compra. Eu convido toda a população de balsa, é uma forma eficaz de ajudar a ONG. Também podem nos doar ração nas nossas caixinhas que ficam no Hiper Mateus ou aqui na sede de abrigo, no fundo do correio. Material de limpeza, medicação. Você usou uma medicação, fez um tratamento no seu animal, sobrou. Doa para a ONG. A gente sempre, né, porque a ONG é muito grande. São muitos lares temporários, muitos bairros que a gente está ajudando, pessoas carentes. Então o que não serve aqui, eu já destino para quem serve, porque sempre tem para onde ir.